Música Muito boa noite internautas da JMV TV Estamos diretamente aqui no pavilhão No parque Ribeirão das Pedras Grande público nesse momento Para dar início a festa da 42ª FIMI E também inauguração do pavilhão de eventos Mario Roles Está aqui comigo o Marcelo Lanz Nasser Mestre de Ceremonia, Secretário de Desenvolvimento Econômico Tudo pronto para essa inauguração, essa grande festa Boa noite Marcelo Lanz Nasser falando ao vivo aos internautas da JMV TV Boa noite Salmos, boa noite a todos os internautas da JMV TV Uma festa que está pronta Pequenos ajustes, detalhes minúsculos Mas que está aí montada para ser um grande evento Um evento que está lançando a 42ª FIMI Que será um evento grande Vai ser um evento divertido Com bastante diversificação artístico-cultural E que principalmente incorporou na sua programação A Expofeira que tivemos no lançamento esses dias E que vai ser um mega evento E hoje nós teremos o concurso com as rainhas da FIMI Para a escolha das rainhas da FIMI Da rainha e as princesas Para que nós tenhamos as belezas do nosso povo Da nossa mulher indaialense Representando a nossa alegria As belezas naturais Toda a cultura que a nossa cidade oferece O ato de inauguração oficial De entrega dessa obra Que é o pavilhão Mario Rollitz Vai ser a primeira etapa desse grande evento de hoje E logo após aqui Nós entramos ao pavilhão As pessoas vão se colocando em seus assentos As suas mesas Conhecendo a estrutura desse pavilhão Que realmente foi um projeto muito bem elaborado E que está aí aconchegante para receber todo o público Aí começa o concurso E após o concurso nós temos um show com o Rick e o Valen E a Elisângela Dias Praticamente o Parque Ribeirão das Pedras Passa a ter então dois pavilhões Passa a ter agora concluído o segundo pavilhão E nós já estamos pensando para frente Já estamos com projetos ambiciosos para o parque Temos aí o investimento da administração pública Do prefeito Serginho Que acredita no turismo Prioridades no município Em relação a saúde Em relação a obras As vias de nossa cidade E hoje exigem do poder público Um investimento maior Esse é o nosso objetivo Esse é o nosso trabalho E vamos ao Israel O melhor lugar para se viver E o Parque Ribeirão das Pedras O melhor parque a se visitar Tá certo Marcelo Lanz Nasser Forte abraço Parabéns aí pelo trabalho Você Toda a administração pública municipal Vem realizando A gente observa que acompanha Está vendo que essa administração Está fazendo acontecer Nós trabalhamos O nosso patrão é o povo Nós somos servidores públicos Para eles nós temos que trabalhar É para eles que nós temos que apresentar o resultado Para ele que nós temos que prestar contas E a administração do Sérgio O Sérgio cobra isso De todo secretário Cobra isso do servidor Que tenha um bom atendimento E resultado Resultado de benefício Para o coletivo Ou seja Vamos trabalhar para a nossa indaial Até gostaria que você ouviu o prefeito por aqui O prefeito Serginho Mas está então o Márcio Ferrari Nós vamos conversar com o Márcio Ferrari Obrigado Marcelo Forte abraço Márcio Márcio Ferrari Comunicação também chegando aqui Para daqui a pouco Participar da inauguração do Pavilhão de Eventos Mário Rolison Boa noite falando ao vivo Para os internautas da JMV TV Boa noite Márcio Ferrari Boa noite Salmos Boa noite a todos os internautas Que nesse momento se encontram Visitando o site do JMV TV Salmos E sempre dizer que apostamos nesse projeto E teremos aí o próximo torneio de verão Onde com certeza vocês estarão lá Transmitindo ao vivo também E é uma grande satisfação Estarmos aqui nesse momento Entregando essa grande obra A comunidade de Indaial Quero aproveitar a oportunidade PMDB Você que é presidente do PMDB Realizou a convenção hoje Quem é o novo presidente do PMDB Aqui de Indaial Márcio Ferrari O presidente do PMDB O novo presidente Mandato 2011-2013 É o advogado E militante do partido Há muitos anos O Guta Popular Guta Arani Gustavo Laut Ele juntamente com o doutor Sérgio Schroeder E eu também como segundo vice-presidente E demais componentes Seremos os líderes do partido na executiva Do próximo mandato Tivemos uma convenção muito tranquila Onde não tivemos um grande número de participantes Eleitores Mas pela tranquilidade Também se refletiu nisso Quando há mais disputa Há mais convites Há mais articulação Mas estamos felizes Tivemos No final da convenção Parecia uma convenção de coligação Que estavam presentes lá Do PSD O senhor Luiz Polidoro O CLOC O vereador CLOC O Ramiro representando o PSDB O Batata representando o PP Estava formada a coligação Que consertou Continuar A frente da administração municipal Nos próximos quatro anos A partir do ano que vem Tá certo Marcio Ferrari Eu quero até pedir uma gentileza Antes de começar Eu vi o prefeito Sérgio Almir dos Santos Ferrari O prefeito Até para que trouxesse ele aqui Eu vi ele aqui circulando Necessaria até que você localizasse É, vamos procurar Com certeza ele tem a maior satisfação De estar aqui Conversando com os internautas Da JMV TV É, Salvo Se você me der licença Eu acredito que eu Que eu vou localizar Com bastante rapidez Abraço É, JMV TV Falando ao vivo Daqui a pouco nós vamos conversar Com o prefeito Sérgio Almir Dos Santos Serginho Que já chegou aqui Né, para A inauguração do pavilhão De eventos Mario Rollins Aqui no Parque Ribeirão das Pedras Uma grande festa A comunidade Presigiando Daqui a pouco também Vamos ter a eleição Da rainha e princesas Da 42ª FIMI Né, e a programação Inauguração Tá atrasando um pouco Nós estamos com 20 horas e 31 minutos Tava previsto aí as 20 horas Mas houve um pequeno atraso Daqui a pouco É, começa Daqui a pouco é a inauguração E depois Tá previsto Ali por Volta das 22 horas A eleição da rainha E princesas Da 42ª FIMI E também nós vamos ter Segundo a programação O show nacional Com o cantor Rick Valley E também O show coração De estudantes da Uniacelv com A Elisângela Dias E banda Diretamente Do Parque Ribeirão Das Pedras E tá aqui O prefeito Sérgio Almir dos Santos JMV TV Falando ao vivo O senhor tá elegante Nessa noite aí Pra inauguração Boa noite prefeito Boa noite Salmo Boa noite a todos Né Aos internautas Do JMV TV É uma satisfação A gente poder Estar aqui Um movimento também Cultural Artístico E de lazer Do nosso município Afinal de contas Indael tem Quase 60 mil habitantes E tem um pavilhão Mas era modesto Então agora Com esse investimento De um milhão e meio Do município Uma parceria Governo Federal E com a contrapartida Do município Praticamente meio a meio Né Nós estamos entregando Hoje a comunidade Com eleição Da Da Miss Firme A rainha da firme A rainha da firme E as princesas Então Sem dúvida nenhuma Nós estamos bastante felizes E quero agradecer A presença de vocês Que tem dado essa cobertura Em todos os eventos Importantes do município De Indael Então A JMV Está de parabéns E eu quero mandar um abraço A todos os internautas Que estão aí ligados Em Indael Santa Catarina No Brasil E também no mundo Né E que se sintam Todos Homenageados E eu sempre digo o seguinte Isso aqui É fruto do trabalho Da comunidade indaelense Quem ganha com isso É todos nós Prefeito Só pra Eu estava até falando Com o Marcelo Lanznaster É A partir de agora Com a entrega Do pavilhão Né Do novo Pavilhão Do Mario Rollins Que foi um Fotógrafo É Como o senhor já disse Na quinta-feira Pelas mãos Do Mario Rollins Passaram muita gente Pelas lentes Né É Sem dúvida nenhuma Eu tenho orgulho Também de quando Fiz a minha primeira Fotografia Para a Carteira de trabalho Né Foi Quanto tempo atrás Ah Isso foi Não foi há muito tempo Foi 1975 Então Lá se foram 36 anos Né E o senhor Mario Era uma pessoa Muito querida Hoje deixou o Beto Aí com o seu sucessor Mas ele foi uma pessoa Muito querida Muito respeitada Muito humilde Dentro do município De Indaelense E tenho certeza Que foi uma homenagem Muito bonita Proposta pela Câmara De Vereadores Através do vereador Santo Antônio Essa homenagem Ao senhor Mario Olli Sem dúvida nenhuma Que teve o respaldo De toda a comunidade Indaelense Tá certo Prefeito Mais uma vez A gente JMVTV Quer cumprimentá-lo Cumprimentar A sua administração Tá fazendo diferença Muitas obras Acontecendo Aqui em Indael E a gente vê Inclusive A comunidade As pessoas Do povo Na noite de hoje Prestigiando Mais esse evento Prestigiando Essa festa Que é A São a 42ª 42ª FIM Com a eleição Da rainha Princesas E também Sem dúvida nenhuma Esse pavilhão De eventos Mário Roles Que grandes Eventos Vão acontecer Eu tenho certeza Que em Indael Daqui pra frente Como já vem Acontecendo Ainda Obrigado Salmos Obrigado A vocês Da JMVTV E se sintam em casa Que isso aqui É da comunidade Indaelense Todos poderão Usufruir Da melhor maneira Possível Esse espaço Aqui Forte abraço Ao prefeito Sérgio Almeida dos Santos Tchau 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 Tchau